E já é tradição, o segundo domingo de maio é o dia de lembrar daquelas que nos deram a vida e que nos amam incondicionalmente. E por isso, nada mais justo do que homenageá-las. O portal Infonete também preparou a sua homenagem e colheu alguns depoimentos com declarações de amor. Vamos conferir. Então, eu quero aproveitar que eu estou aqui do lado da minha mãe e dizer a ela que eu amo muito e que obrigada por tudo. Te amo. Amém. Quero agradecer a minha mãe que me criou, que ela não é minha mãe biológica, mas é minha mãe que me criou, que eu amo muito. E que eu estou prestando uma homenagem aqui, aproveitar que eu estou vendendo flores, que eu ofereça essas flores todas para ela e que Deus abençoe ela. Mãe, eu queria te desejar muitos anos de vida. Agradeço a senhora por muitas coisas que me deu. Feliz dia das mães para a senhora. Mãe, Nilcélia, eu te amo muito. Muito obrigado. Olha, mãe, sinceramente eu não tenho o que falar da senhora hoje. Eu não sei o que seria de mim sem a prensa da senhora. Eu quero dizer que eu te amo muito e que tudo que eu tenho na minha vida hoje é graças à senhora. Eu só tenho a declarar o meu amor para a senhora. Mãe, um beijão. Te amo muito. Minha mãe, nesse momento, está trabalhando. Eu quero mandar um grande abraço para ela e dizer que tudo que eu sou hoje depende dela, porque foi ela que me deu a vida e, consequentemente, tenho uma dívida de gratidão com ela. Mãe, feliz dia das mães. Mãe, eu queria dizer que você é muito especial para mim, que me botou no mundo, que me aguenta até hoje. Queria agradecer muito por você estar viva, por você respirar, por você me sentir assim, vivo, por te amar e por me amar todos os dias. Muito obrigado. Maria Isabel, muito obrigado por tudo que você fez na minha vida, pelo seu carinho, pelo seu amor comigo. Digo, agradeço tudo que você fez por mim. Muito obrigado. Te amo, viu? Beijão. Te amo. Mamãe, seja um feliz dia das mães. Te amo. Aproveitei o dia de hoje, o dia das mães, um dia muito importante, e pedi por todas as mães, aquelas, sobretudo, que já partiram para a eternidade e, certamente, lá do céu, estão olhando para todos os seus filhos aqui. E aproveitar também para abençoar todas as mães, sobretudo aquelas mais sofridas. Que Deus abençoe as mães e que continue sempre tendo aquele amor e dedicação para com os seus filhos. E que os filhos também possam contribuir para que as mães sejam sempre felizes.